Olá amigos do Arte da Confeitaria Vamos confeitar mais um bolo pessoal? Olha só que bolo legal que eu vou trazer pra você nessa tarde Bolo já confeitado, já coberto, tá? Bem legal, a cobertura perfeita Recheio de cupuaçu E vamos lá Vamos trazer nesse bolo aqui, ó Nessa parte, um coração, tá? Vamos fazer aqui um coração E iremos usar essa parte da fuma também Para fazer um efeito legal com um verde suave Com um bico de serra, bom? Um bolo super legal, simples Que você vai entender no decorrer do bolo Vou falando e você vai acompanhando aí Como iremos fazer Vamos com o auxílio de um palitinho, tá? De churrasco, tá? Um espetinho de churrasco E iremos desenhar um coração nessa parte aqui do bolo Lembrando que esse bolo foi pedido, tá? Foi a moça que veio aqui, fez o pedido E deixou os detalhes, como queria, as cores E iremos fazer exatamente como ela pediu Tá? Olha só Um sete desenho com o coração Fica bem legal, pessoal, olha só Vamos fazer o rabisco Porque, na verdade, essa parte todinha do coração Iremos contornar com o 32 da Wilton A cor vermelho, tá? Vai ficar bem interessante Olha só E nessa parte iremos fazer um babadinho com o 1M da Wilton Iremos usar esse bico Que é super demais, tá? Dessa seguinte maneira Aqui é o bico serra, tá? Dois dedos da celebrete E iremos também usar o serrinha Pra fazer um efeito legal nessa parte da folha Então, vamos lá Aperta aqui E Puxa Vamos novamente Olha só Nossa, pessoal Pronto Pronto, já voltamos Fizemos lá o babadinho errado Corrigimos, tá? Tiramos E vamos novamente fazer, tá? Como eu falei A gente vai usar essa parte da folha Pra fazer um efeito legal com serra Da celebrete, tá? Um verde bem suave Na parte de cima O coração já tá feito Já tá aqui desenhado Iremos cobrir Em toda essa parte aqui Contornar com o 32 da Wilton Nessa parte aqui iremos fazer rosas Até aqui Na parte da forma embaixo, tá? Iremos aqui até usar A parte de baixo Pra fazer as rosas Vai ficar bem da hora Então, vamos lá Novamente Pegamos aqui o bico 32 1M Desculpa, da Wilton Iremos fazer esse babado Da seguinte maneira Assim Até o final De toda a lateral do bolo Tá? Depois iremos usar O bico serra Para fazer o efeito Como eu já falei Dessa parte da folha Tá bom? Vamos lá então Vamos lá Aperta aqui Isso E vem É feito Olha só Como é facinho Nada de dificuldade Tá? Aqui usamos Apenas Usamos poucos bicos Mas vai ficar um bolo Bem da hora Tá? Temos pausa E já voltamos E olha como ficou Tá? E vamos daqui a continuidade Com o mesmo bico da 1M 1M da Wilton 1M da Wilton Tá? Olha só Iremos fazer aqui Em toda a lateral do bolo Toda a lateral do bolo Esse mesmo efeito Bem legal Olha só E agora vamos finalizar Aqui Prontinho Olha aí Como ficou legal Bem simples Então um babadinho super simples Para você estar fazendo aí Na sua casa Ou no seu trabalho Você que está me acompanhando Vamos usar Vamos usar então O serra Tá? Já colocamos um verde bem suave Como eu já falei E iremos fazer Em toda a lateral Aqui da forma Tá? Olha só Pico em mãos E vamos lá Nosso Nosso efeito Segue pra cima E puxe E volte Vamos lá Arrume o cantinho do bolo E vai até Nessa parte Da forma Isso em toda a forma Pessoal Olha aí Que legal Tá? Vamos fazer isso Até o finalzinho Lá Da forma Olha que legal Eu quero agradecer Você que está aqui comigo No canal Arte da Confeitaria Que está acompanhando o canal Que está comentando Gente É uma alegria imensa Vocês não imaginam Como Estou feliz Ao chegar do trabalho Poder Abrir o canal E ver lá os comentários Os elogios Então é uma bênção Com certeza Tá? Muito obrigado E vamos lá Vamos Dar continuidade A esse bolo Olha pessoal Esse bolo é perfeito Tá? Para se presentear Agora aqui No dia 12 Que é o dia dos namorados No mês de junho Está chegando E Para o maridão Presentear a mulher E assim Fazer aquela festa Do dia dos namorados Do dia dos namorados Esse bolo é perfeito Demais Tá? Esse bolo foi pedido Na verdade Foi um rapaz Que fez o pedido Para a sua namorada Olha só Nosso babadinho Bem simplesinho Bem bacana Coração aqui Tá? Vamos lá Olha o 32 Agora Pegamos o 32 Com a cor vermelha Já Para Para Adiantar Já fizemos direitinho Lá E Vamos pegar agora o 32 Tá? E vamos dar início Então Ao contorno Vamos contornar Toda essa parte aqui Do coração Da seguinte maneira Olha Pega assim E Vamos fazer Dessa forma Tá? Olha aí Pronto E Assim fica O nosso coração E agora A gente vai fazer As pitangas em cima Vamos pitangar Tá bom? Vamos lá Deixa eu pegar aqui Olha aí E vamos pitangar Todo o nosso coração Fica bem legal Ele fica um pouco elevado Da Da Do nosso bolo Tá? Olha aí Vamos pitangando Isso vamos fazer Em todo o coração Olha aí Como ficou Vamos agora Usar O nosso O nosso bico de rosas Que também já está adiantado Vamos trazer A nossa bailarina E vamos fazer A nossa base Os produtos De confeitaria Vai lá Você vai encontrar Olha aí Nossa rosa É como se estivesse abrindo Tá? Por isso É feito aí Do sentido Da direita Para a esquerda Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Três pontinhos Tá? Para servir de base Para colocarmos aí As nossas rosas em cima Tá? Olha aí E vamos aplicar A nossa As nossas rosas Como se fossem os botões Ainda desabrochando Vamos lá Mais uma vez Vamos lá Pega aqui A nossa Nossa bailarina Fazemos aqui A basezinha Olha aí Bem fácil Não é difícil É só treinar Tá? Olha aí Agora no sentido Da direita Para a esquerda Olha só como é o bico E vamos lá Sempre de cima Para baixo Com calma Faça com calma Tá? Você vai conseguir Treino em casa Pessoal Vamos treinar Vamos Aquele restinho Que sobrando Do chantilly Você vai lá E treina Tá? As rosas Os efeitos Você vai Com certeza Ficar fera Na arte também Da confeitaria Pronto Olha aí Como ficou Nossa Nossa rosa Se abrindo ainda A esse efeito Que a gente quer Tá? Vamos colocar aqui Prontinho Olha aí Como tá legal Bem da hora Né? Vamos novamente Base Faremos a nossa base Olha aí Super fácil Sempre na calma Sempre na calma Devagarinho Olha aí Pega assim De cima Comece um pouco Um pouquinho Aí vai tecendo De cima Para baixo Você vai criando Na verdade As pétalas Tá? Vamos fazer Essas rosas Um pouquinho baixinhas Assim Porque a gente quer Realmente que elas Dão esse efeito De botão De se abrindo ainda Pronto Pronto Olha aí Que da hora Vamos pegar aqui A nossa tesoura E vamos aplicar O nosso bolo Perfeito É exatamente O que a gente quer Coloca aqui Um pouquinho Atrás Pronto Olha aí Pessoal Como tá legal Mais uma Mais rosas Agora vamos fazer Da seguinte maneira Tá? Olha aí Faz a base Legal Pronto Tá aí Agora fazemos Da esquerda Para a direita Ao contrário No sentido horário Não é isso? Rosas agora Que a gente vai Dar continuidade A Essa rosa aqui Vamos colocar aqui No cantinho Da forma Tá? Coloca aqui embaixo Fica bem da hora Olha aí Pegamos Com a tesoura E Aplicamos aqui embaixo Legal Vamos lá Novamente Olha só No sentido agora Da direita Para a esquerda Primeiro faz a base Com calma Olha aí Como é fácil Devagarinho Vai tecendo Sempre No início Você vai Faz as pétalas pequenas Depois vai aumentando Tá? De acordo Com o tamanho Da sua bailarina Ou no caso Da caneta E vai tecendo Assim Tá? Perfeito Olha aí Que legal Pegamos aqui Com a tesoura E colocamos Nessa parte Do nosso bolo Agora vamos fazer Com a nossa caneta Nossa Companheira de sempre Né? A nossa canetinha Fazemos aqui em cima Tampamos um pouquinho Como já lhes expliquei Como é que se faz isso Tá? Eu quero até Eu estou até recebendo Já notícias Do pessoal Que está comentando Que está aprendendo Fazer as rosas comigo Gente que alegria É muito gostoso Ouvir isso de vocês Tá? Aí olha Olha aí É facinho Com calma Com o tempo Tu vai pegar a habilidade Claro eu faço aqui Porque a gente já faz Um tempo já Tenho toda a habilidade Mas você que está aprendendo Agora vamos fazer com calma Tá? Vamos colocar Aqui Aqui mesmo Pronto Perfeito Você vai Você vai ver que é É fácil fazer Essas rosas Adiantamos o vídeo Adiantamos o vídeo E vamos pegar então A nossa rosa E colocar aqui Queremos fazer um vídeo Que não fique muito Muito comprido Né? Muito longo Pra você Pra você acompanhar Tudo direitinho Novamente As rosas Vamos fazer Em toda aquela parte Do bolo Vamos presteir de rosa Essa aqui vai ser Um pouco menor Tá bom? Um pouquinho menor só Com a caneta E vamos lá Aplicar No bolo Pegamos assim E aplicamos Aqui no bolo Olha aí como ficou legal Pessoal Ficou bem da hora O nosso coração As nossas rosas Olha aí Bem legal Né pessoal? Olha aí como ficou legal Ficou bem da hora Né? Perfeito Que legal, né? Então vamos colocar Nossas folhas Olha aí Vamos pegar agora O de folha E vamos lá Colocando aí O nosso As nossas folhas Em toda As nossas rosas Olha aí Que legal Que legal E vou aplicando aqui As folhas Olha aí Mais aqui embaixo Vamos lá Mais aqui Mais um aqui E assim a gente vai fazendo Tá? Olha aí Facinho O verde bem legal As rosas Um rosa Bem suave também Tá? Ficou bem legal E assim a gente vai aplicando As nossas folhas E assim a gente vai aplicando as nossas folhas Pôr mais uma aqui Vamos ver aqui Cabe mais uma aqui em cima também Olha aí nosso bolo pessoal Que legal, né? Mais uma aqui Olha aí Vamos por aqui embaixo Calma aí Deixa eu ver que eu vou salar Pronto Que da hora Olha aí Como ficou legal Esse efeito Efeito, né? Pronto Vamos fazer então aqui Nessas pontinhas Do nosso babadinho Com o 32 da Wilton O mesmo do coração E vamos lá Fazer esses pequenos pontinhos Aqui em cima Pra dar o acabamento Perfeito, tá? Vamos lá Mais um pontinho aqui Mais um aqui E assim em todo Aí aonde precisa Colocar os pontinhos Pronto Que legal Olha aí Legal, né? Vamos fazer então agora Com o mesmo bico Tá? Da Wilton O 32 E vamos Fazer nessa parte De baixo aqui Agora Um efeito Tá? De contorno aqui Pra cobrir O bico serra O finalzinho Do bico serra Então Vamos pegar assim Da seguinte maneira Fazendo um dinha Indo e volta É como se fosse Um Não, é um zigue-zague É um dinha mesmo, tá? Assim Em movimento circular Essa é a verdade Pronto Fazendo assim Toda essa parte do bolo Isso Movimento circular Legal Olha aí Bem fácil, né? Vamos lá Perfeito E finalizamos aqui Então Essa parte Com Esse vermelho Bem da hora Pitanga aqui um pouquinho E Que legal Olha aí pessoal Como ficou Gostaram? Não ficou legal? Não é fácil? É fácil É só treino Olha aí Olha aí Que legal Olha aí As rosas Feitas com a bailarina Como se fossem os botões E Nessa parte daqui É a rosa Feita com a caneta Um pouco mais aberta Tá? Vamos fazer então aqui A nossa canetinha Tá? Olha aí Vamos fazer essa canetinha aqui Porque vamos colocar uns pinguinhos aqui Em toda a superfície Do nosso bolo Tá? Vamos fechar assim Olha aí Que facinho fazer a nossa canetinha O Esse condizinho, né? Coloca aqui agora um pouco do branco Fechar Aperta aqui um pouquinho Pronto E A nossa canetinha Tá perfeita Vamos cortar um pouco agora Com a tesoura Aqui a pontinha Porque queremos fazer uns pontinhos lá Em toda a Superfície do bolo Vamos lá Olha aí Vamos pegar a nossa caneta E fazer Apenas Esses pontinhos Assim Nessa parte de fora do coração E iremos fazer Em todo o bolo Tá? Olha aí Que legal Perfeito, né pessoal? Bem legal Vamos aqui também E assim Em todo o bolo A gente vai dar pausa E sempre Tá? Pro vídeo não ficar longo Mas é isso Pitangando Não é pitangando É colocando esses pontinhos Na verdade Com a nossa canetinha Olha aí Que legal Fácil E Tá aí, olha só Vou aqui também Pontinho aqui Um aqui E aqui também Aqui Beleza Vamos virar um pouquinho Tá? Vamos pôr um aqui só Mais um Isso Perfeito Olha aí Nossas rosas Vermelho Bem em destaque Um coração Legal Os pontinhos Ficou legal, né? Bem da hora Tá? Pronto Aqui esse efeitozinho Também com a canetinha Só apertar Puxar Tá? Aperta e puxa Pra fazer esse efeitozinho Dos ramos Olha só Que legal Que tá ficando Nosso bolo Olha aí Ficou legal? Vamos então agora Fazer Aqui, ó Colocar mais uma folha Pronto Tô precisando, né? Então vamos agora Pegar o nosso bico Da Wilton O 32 Pra fazer esse Acabamento Pronto, pessoal Gente, olha só Vamos usar aqui agora A nossa A nossa bombinha Pra colocar um brilho Em cima das rosas É o pozinho, tá? Vamos bater Nosso pozinho Tá pouquinho Tá acabando Mas deu pra fazer, tá? Vai dar pra fazer Aí vamos Vamos colocando aí Em todas as nossas rosas Pra dar aquele brilho legal Tá? No finalzinho Você vai ver Que ficou bem legal Vamos aqui Burrifando então O nosso brilho Gente, esse brilho Esse bolo é muito legal Agora Para o dia dos namorados Tá? Pra você que tem esposa Pra você que tem A sua namorada Eu vou dedicar esse bolo Pra minha esposa Ela gosta muito Dos meus confeites É minha inspiração E esse bolo Claro Pra vocês Que estão aqui no canal Mas também Especialmente pra ela Olha aí Bate mais um pouquinho E vamos lá Fofando Olha como ficou Ficou bem da hora Pequeno efeitozinho de brilho Não muito exagerado, tá? Só pra dar aquele Aquele tchan Olha que legal, pessoal Muito da hora Tá? Olha nossas rosas Como ficou legal E aí Você tá gostando Do canal? Gente Eu quero muito Que você Dê seu like Pra ajudar o canal Tá? E eu agradeço demais Gente Muito obrigado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fiquem aí com As nossas últimas imagens Do bolo Fizemos aqui um rosa vermelha Tá? E Tá aí, pessoal Muito obrigado Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Tchau Fiquem todos com Deus